Índia Ateliê Arte Reborn Feliz Páscoa para todos Hoje eu vou aproveitar aqui Vou mostrar para vocês Como fazer um cartãozinho O que a gente vai precisar Utilizando a técnica de carimbo A gente vai precisar de papel Os carimbos Aqui é o suporte Para o carimbo A carimbeira Aqui eu tenho várias cores Aqui é para pintar os carimbinhos Aqui é lenço umedecido Para a gente limpar os carimbos Depois que usar E aqui é um suporte Que eu fiz Depois eu até posso ensinar vocês De como carimbar Então vamos lá Eu pego o carimbo Pego o meu papel Boto aqui Prendo o pincinho Escolho o local Que eu quero Que o meu coelhinho fique Deixa eu ver Acho que aqui está bom Aí venho aqui Pressiono Para ele fixar aqui na base Pego a minha carimbeira Pego a minha carimbeira Coloco no carimbo Venho aqui Olha que praticidade E carimbo Uau Temos o nosso coelhinho Eu posso também fazer assim Eu quero um coelhinho Deixa eu ver esse agora Vamos pegar outro aqui Para fazer dois Um do lado do outro Aí primeiro eu coloco aqui Ah não Esse está com a orelhinha A orelhinha vai passar Vamos botar esse aqui Esses são carimbos de silicone Eu comprei no Aliexpress Vamos botar outro Eu posso fazer essa composição Estão vendo? Aí eu posso mudar a cor No meu carimbo Se eu quiser Tá bom? Aí eu venho aqui E carimbo Olha que fofinho Que ficou Olha gente Que fofinho Ficou Certo? Agora eu vou fazer Da outra forma Olha Vou tirar daqui Que esse já está pronto A gente só pintar Aqui Eu vou limpar Porque se eu guardar Esses carimbinhos assim Eles estragam fácil Então eu pego o lenço umedecido Ó Limpo aqui mesmo Ó Tiro toda a tinta daqui E volto E guardo eles Deixa secar um pouquinho É melhor deixar secar um pouquinho Vamos agora para outra Outra forma que eu tenho Que é esse aqui Eu pego meu papel O tamanho que eu quiser Né? Que eu vou fazer Escolho o meu desenho Vou botar esse aqui Do perna longa Eu venho aqui na base Coloco eles Deixa eu botar Olha Aí venho Deixa eu botar outra cor Botar argila Ó Ó E venho aqui Vejo o local que eu quero No centro Tá? E aqui venho e Pressiono um pouquinho Ui Desculpem Voilá Temos Outro coelhinho Olha Agora É só Pintar Deixa eu fazer mais um aqui Limpei Não esqueçam Aqui também Ó Gente A base Sujou Limpou Eu posso Esse aqui Eu vou deixar aqui Pra secar um pouquinho Vou escolher agora Esse aqui Que eu tentei colocar No outro E não consegui Ai se mãe Aqui já é outra base Aí a gente pega Outro papel Ficou Ficou molhado A gente pega Outro papel Coloca aqui Se quiser fixar Pega O durex Bota na pontinha Mas eu não tenho Necessidade de fixar Vou fazer isso Com a preta Tá vendo aqui Calimbo E Vou fazer aqui Vou ver se eu consigo Fazer dois Nesse Um coelhinho Aqui Apressiono Um pouquinho Ai que fofinho E vou colocar Um Cogumelozinho Aqui do lado de cá Eu posso Depois pintar Com lápis de cor Posso pintar Com várias Secar um pouquinho Aqui Pronto Esse é daqui Então eu guardo Tudo Esse cogumelo Esse Acho que esse aqui Tá mais bonitinho Aí a gente vem aqui E bota o cogumelozinho Aqui Na base Tá vendo Posso fazer assim? Posso Mas eu gosto mais Da outra forma Vamos fazer um cogumelozinho Aqui do lado Pronto Pronto Aí agora Eu tenho os marcadores De texto aqui Antes de pintar Nós vamos pintar Agora Nós vamos nos organizar Aqui primeiro Se não vira Uma bagunça Vamos separar Os Os selinhos Depois eu vou mostrar Todos os selinhos Que a gente tem Tá bom? Aí aqui Ó Pega o saquinho Esse foi porque Chegou agora Eu não coloquei Eu não troquei o saquinho Mas eu coloco Em outro saquinho Que esse é muito frágil Ó Mas aí eu coloco Em outro saquinho E coloco Uma parte branca Atrás Que é pra poder Visualizar melhor Assim Tá vendo? É porque esses chegaram E eu acabei ainda não Ó Outros lindos aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Que hoje é Páscoa Vamos focar na Páscoa Aqui eu não vou usar mais Aqui também não vou usar Vamos nos organizar Aqui agora Certo? A bancada organizada Eu vou usar Eu posso usar lápis de cor O que eu quiser Mas eu vou usar pra pintar Esses marcadores agora Vamos ver lá Como é que fica Tá bom? Aqui são tons pastéis Aqui o ovinho Geralmente pode ser amarelinho Né? Vamos ver como é que fica Ó Aí eu posso pintar todo Eu posso ir dando só uma Ó Um detalhezinho Nosso coelhinho Vamos colocar ele que cor Esse Rosinha? Não Rosinha com muito rosinha Vou botar ele Salmão Bora Um coelhinho salmão Ó Aqui eu posso deixar o rostinho Com detalhezinho aqui Ou então pinto todo Aqui tem um lacinho Não sei se vocês perceberam Eu posso pintar assim também Ó Gente Deixa eu fazer o normal Aqui pra vocês Ó Aí pinto ele todo Aí fica um destaque Pra o tom que eu dei Anterior Ó Agora o lacinho Vamos o lacinho de azul Que é pra destacar Ó Aqui como tem um verdinho Eu posso fazer Assim Só que esse amarelo Eu não gostei Eu vou fechar aqui Todinho Ó Pintei em cima do verde Ele subiu um pouquinho Mas não tem problema Nossa Mãe Olha mãe Ó Ficou legal esse Agora vamos ver Essa coelhinha A coelhinha Eu vou pintar ela Amarelinha Ó Agora que nesse momento Possa ser que misture a tinta É bom deixar até secar um pouquinho Ó A tinta do carimbo Mais um Você pinta com lápis de cor Com hidrocor Porque esse aqui Tava mais perto Sapatinho Deixa eu ver Rosinha Esse vestido Isso não é um rosa Isso é um lilás Aqui o rosa A pintura A pintura Fica a critério De vocês Ó Vamos pintar Os sapatos Acho que vou pintar De preto Só um minutinho Se tem alguma coisa preta Aqui Só pra dar um destaque Vou aproveitar Vou dar um destaque No olhinho Na boquinha Ahá Deu um destaquezinho Aqui é uma cesta Cheia de ovos A cesta de uma cor Vamos botar essa cesta azul Ó A cesta azul Tem um lacinho aqui Bem delicado Que a gente pode pôr De lilás Oi Desculpe gente Ó Aqui é o lacinho E os ovinhos Os ovinhos Eu vou deixar branquinho Ó Tá Vou pintar só esse cogumelo Aqui Aliás não tem vermelho Nos lápis Que eu tenho aqui Tá Eu vou fazer o seguinte Eu pinto e depois Mostro a vocês Pra não ficar o vídeo Muito longo Espero que tenham gostado Boa Páscoa pra todo mundo Depois eu volto Com outros vídeos Tá Beijos de luz Beijo e até o próximo